Estou aqui à esfera, atrás da canta, este é agora, para cima. Eu vou provar, tomate azul e apanhar muito ganhos, eu não tenho nada. O jogo já está tudo lagado outra vez. Apareceu teu invite e de repente foi para o menu. Eu estou na parte do menu, ou não? Ok, ok. Aqui também, aqui também. Eu estou na parte do menu, você está na parte do menu. Eu estou na parte do menu. Eu estou na parte do menu. Eu estou na parte do grupo. Eu estou na parte do menu. e você que está aqui? e o jogo? já vi o jogo o jogo está aqui o jogo está aqui o jogo está aqui é a minha Mario é bem? eu não sei o que é? Não viste o micro-andas? Acabou de fazer as pipocas. Na verdade, eu queria ver o Khalil. Esperas pelo fim de semana? Ontem mandei-lhe mensagem quando estávamos aqui a falar e ele só me respondeu às duas ou às uma e meia. Foda-se, bom dia. Esse gancho de responder é um ano. Acreditas que ele está sempre agarrado ao telemólogo? Ele às vezes mora quatro dias ou cinco a responder no WhatsApp e nós já chamamos mas, tipo, é o síndrome de Khalil. Eu tenho um problema com o telemóvel, mas eu queria ser atendido por um Khalil. Só chamamos. É por um Khalil. Ele sim. Ou não? Pelo Khalil. Khalil e como ele, não me esquece. É só um minuto. Ok. Como é que nós estamos? Ai, aqui logo no show. Quer dizer, também é o nosso objetivo, não é? Como é que nós estamos no ato para trás? Estamos aqui a por trás? E lá! E lá! Está a por trás? Ou já사�amos para trás. Onde vocês levam um pau? É um. É um. Sai da frente, Eli. Não tens nada e tu metes a... Eu não tenho nada. O que é que tu metes a frente? O que é que tu metes a frente? O que é que tu metes a frente? O que é que a gente vai no morado de um ano? Caralho! Ah, mas ele viu de certo? Oi? Fui eu. Não, foi eu ele. Eu estou aqui atrás. Ele está aí perto. Já foi à vida. Acho que matei. É isso que ia fazer. Onde é que ele está? Não, não está. Não está na pistola, sabe? Pode levar ou alguém pode? Já fizeste os coisos todos? Os coisos todos? Todos isso não? Não posso. Não. Não, não. Acho que sim. Aqui pode aparecer o boss, sim. Não dá para entrar aqui? Não. Oi. O que é que tu achaste? O que aconteceu? Ah, ia fazer vermelho. Talvez. É claro. É claro. É claro pra caralho. É claro. Uuuuuh. Quais que eu leve? Oi? Não havia mais nada? Até agora? Não. Ok, ok. Não. Vamos lá procurar. A gente... Vamos lá procurar os cabos. Ah... Espera. Aqui... Lá em cima não está... ninguém à vista. Ok. Não havia aqui alguma coisa. Não. Não. Eu quero que ia sair. Quem é que está? Não. E da outra vez já podia uma obstáculo aqui não? Não. Já... Não sabia? Ah, está... Ih! Espera aqui. Opa! Ela é só município. Caralho! Está mesmo escuro. Está escuro. Espera, aqui está escuro? Vamos a brincar. Eu não vi ainda aí. Eu apanhei outras cenas e não vi. Opa! Onde apanhas o medkit? Ah... A luz é no quê? Ah... Opa! Uuuuh! Uuuuh! Ah, ele também já vai brincar com o aluno. Nenhuma das portas dá para abrir lá em cima? Ou na central? Ah, é preciso achar? Ah, é preciso achar. Ah, é preciso achar. Não, é preciso achar. Ah, é preciso achar. Ah, agora está a mentirar. Ah... Ah, já sei... Já sei onde é que ele vai. Já sei onde é que ele vai. Ah, não! Uh! Não tem? Shhh! Nooo! Yeah. Nooo! Nooo! What? What? Ah, só aqui ó. Ok. Confirma-se. Confirma-se. Ah, não pode chegar aqui. Ah, olha quem é que anda aí lá para cima. Já levanta-o aqui. Já levanta-o aqui, sim. Acho que não está bem. Ah, ele está aqui um corvo. Lá está ele. Ah, não. Tem, mas eu quero ver se consigo pegar. Não é por mal. Vamos lá pegar nisto. Ah, W Parts. Weapon Parts. Ah, fuck. Eu quero. Estou a ver se ela é um espaço, não é? Leva, leva, fuck. Não tenho espaço. Não. Eu quero, mas não tenho espaço. É isso que eu quero dizer. Precisa achar uma mochila depois. Estou. Oi, queres tudo? Está de fora? Estou. Ok. Caralho. Estou muito bem aqui. Ah, BD buga. Não adoro ele. É. Oi. O que é o fim? Foi o Joka, acho que. Foi? Pois. Eu acho que o Joka não anda. Ah, sim? Não, não, sim. Ei, uau. Cabrão do caraca, tem mais skill que nós já. O que é que ele está? Como o Joka é um tiro? Ah, se não tem armadura, eu também acho. Levas a moça ou não leva a moça? Não sei. Ah. Ah, bem, bem, bem. E aí? Uh, sim. Um, ah... Ah, até aí. Ah, tá bem. Ah. Ah... Ah, eu também quero mostrar. Oh, ok. Eu ao bocado ouvi um gajo a falar e eu ia dizer a ele mas esqueci não, olha melhor está calado Ok, realmente bicho? Hum? Ok Aqui está a pdk por menos 2 Para o baixo Para a direita, para a direita Ok Já estiveram aqui Uhum É Não sei, só sei que estava aqui uma caixa aberta Oi? Não, está aí Está aí no chão Não, não Não Ou não 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 É essa caixa aí Sim É Quase certeza se é outra Sua, está bem É É É É Eu já não teria ouvido passos do gajo mesmo Ok Ok Aqui está Aqui está Aqui está Ok 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 Também pode haver um sniper ali naquela torre branca Mas não 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 Sou eu Estava Ele não falou Olha a vista Olha a vista Oi What? What? Yeah Uhum Será que é o sniper aí a gente não sabe Está gostando? Ok Mas foi na vossa direção? Ok Estou a entrar no armazém outra vez Onde é que foste? Aquela mira Aquela mira Não dá? É lá 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 Tá ali um gajo ali ao fundo É estudo? É Nós ainda estamos na armazém Não? Ah Abaixou-se? Ou foi à vida? Acho que matei Ah 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 Se não acho já tinha disparado É Oi De repente a luz Ah Estás à esquerda? Não 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 Agora vamos esconder Tá Eu vou ver o outro Uhum Ah pera aí estou a ver o outro corpo Vamos lá, mani, obrigado Posso ir ao lado dele? Tenho Ah Tira lá a cena Ok, man, está a pegar Estava só no outro corpo Olha, vou-lhe Eu pus o método de kit no coiso No clip Man, estamos aqui os três tipos Eu já tenho mochila Eu já tenho Ninguém quer essa mochila, eu já tenho Eu quero a mochila Eu disse que queria a mochila Então leva a mochila, eu levo Não consigo, estás a fazer certo Ah, sorry Cancel, cancel Ok, já está E o capacete, não? Já tem capacetes? Podes levar o capacete Ah, ok Ai, tiros O que? É o que não? Está atrás daquelas cenas de ca... De coisa Quer ver? Acertou-me Está a avançar para a esquerda Está a avançar para a esquerda E foi a vida Já não o vejo Está a avançar para a tua esquerda Onde é que tu estás? Ah, não o vejo Não pode? A disparar assim é? Ah, pega numa das minhas Pois, para aí Ah, pega numa das minhas Não, help Foi a vida Esse cara já ficou sem mim completamente Caralho Fui a ver assim Yes, yes I was Essa CJ tem uma boa pontaria para mim Acho que sim Estou só aqui a apanhagem Fiz, está fixe És tu que estás atrás de mim? Claro que não O que é que está acontecendo? Não tem mais Vamos lá Olha, não Olha Sim, não vi. Temos que voltar atrás. Não, não vi. Não, não vi. Não, não vi. Isso é um compa. Energia. E... Hydration. Seus mais algum? Não, não vi. Vamos lá. Quero é... estamos já um pequeno parados. Fico nervoso. Hum... Não, ia estar as coisas bem olhar. Ah 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 olha. Olha. Eu apostado o Senna e ele vai querer mais Senna. Valeu Valeu Front You're too front You're too close I don't know, but I didn't tell you I'm here You're too close Meia hora I was going to send me a grenade to go there I'm going to fugir Ui, carasso, até assusta I don't know 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 Podemos virar agora para cima, até aqui. O que? O que? Morreu Morreu Morreu, mas eu acho que é o pai da mala Está atrás do carro que sim Não é? Morreu 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 A chuta da mesma coisa Morreu Obrigado. O que fazer de logo? Cal, cal. Sim, pode. Espera aí. Claro, desculpa. Vamos andar. Tá bom, desculpa. Eu não ouvi. Ui. Só tenho metade de um carreiro. É da capa. Não, não. Não. Quer dizer, acho que... Já não tenho espaço. Não há problema. Desde que a gente não tenha luta. Ui. Espera. Fala, resta de aboto a player. Fala, resta de aboto a player. Eu não aguento tanto tempo com o outro correto. 34, mas eu tenho que colocar a direita. Tchau. Fala. 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 Fala, fundas ter Coronas. Esse local. Ela vai Geneva para baixar. Na sala observations se dois apoiar. Fala, para tidak? Fala, co... Fui. Tá me foste? Foda-se. Eu tava a olhar pro outro lado. Fui. Sim. O campo parece cá, vindo. Sim. Eu tava a olhar pro lado esquerdo e o gajo é pro outro lado direito. Tem. É. Vou matar a mata. Fiz uma mata a mata. Hum, minha chance. Não, tava a fazer a luz. Tá vendo? É assim, eu jogo. Uhum. Um. Hum. Um. Eu estou justo. Mata 3 skafs, jú, í, teigar, galt, leitur. Senta, punga, pereis, efa, reiça. Agora, mas aquela capa Pus-lhe um rubber pad E um site Um redote daqueles mais baratos Estava muito afixo Há a capa antes Há a capa antes A do outro gajo Do primeiro Não, veio devolvida Oh, God E está ouvindo? Não está ouvindo? Ah Sim Em vez de colecionar os crânios A doptex está parecida Em vez de colecionar os crânios O jogo não prende, não deixa atirar as cenas lá do seguro E o seguro Dá-me 100% e depois sai do jogo Volta a entrar no jogo e está lá mais Em vez de colecionar os crânios Em vez de colecionar os crânios Em vez de colecionar os crânios Estava muito acima Em vez de colecionar os crânios Arrugas Em vez de colecionar os crânios Em vez de colecionar os crânios E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa Boa Então, eu tenho... Ah, só eu vou ficar aqui e... Mas sempre que eu faço isto antes de ir desse cabo, não trago nada. Por favor. Normalmente, você vai se esconder. Você vai se esconder. Debal, você vai se esconder. Debal, você vai se esconder. Debal! Acho que eu tinha lá uma bola. Eu peguei na mochila. Sim, não era meu. Acho que não fiz shirts. Apenas a mochila em mim. Vai lá para cima. Vai lá para cima. Não é meu porcultor, não é? Tens mira? Não, não é. Não é meu porcultor. Ah, é aquela que tem, com aquele scope level. Eu vou com a FAL, ou é com a FAO ou é com a SA58, deve ser porque é igual à que eu tenho uma comparação, que era do El, é aquela que não queria ser a FAL, ok, só se eu ver que estou aqui debaixo, eu tenho um pompom vermelho. É? Ui! Hum. Hum. Eu ia dizer isso. Eu da outra vez devia-me ter ido embora em vez de estar ali a tentar lutar com aquele gajo. Cagava no puto e ia-me embora. É. Capaz. Se tu quiseste ir do PMC a vez de irmos para a SCAV, ah mas PMC, capaz de sermos os maiores. Era PMC. Era PMC. Era PMC. Foi isso? Eu matei 5 SCAV. Não sei. Neste último jogo que agora com o filho da puta do Campermoto assim. Ok. Já cá estou. Onde é que eu fui parar? Onde é que eu fui parar? Não. Sabes? Quando, nos selos, quando tu vais para Norte, tu tens ali um sítio onde podes esconder. Ah. Num esconde em todos os dois. É aí que estou escondido entre a parede. Ah. Ah. Sim, sim. Ah, pá. Mas tudo mais. Ok. Também eu. Não sei. Temos de matar. Ah, não sei. Só que ele. Ah, lembra de que tu a teve? Sim, sim. Agora ele está nos shields, não é? Se o que? Para trás? Para trás? Ah, não. Vestas? Pode vir para lá ou para... Os tiros para vocês? Não. Os tiros para lá. Os tiros para lá para cá. O que? O gajo tinha o quê? Aqui foi... veja, o gajo de outra vez subiu por aqui. Quando eu estava devagarinho a vir para aqui, que era para espreitar do outro ângulo. Ou seja, o gajo apanhou-me aqui. E nós teres apanhou-me aqui, o gajo. Ah, bem. Acho que era do lado de cima. Ou menos vinha com a morfina. O Weld está aonde? O contentor azul. Ah, o Betis... O que é despreocupado? Como é que estás a ver para mim lá? Não, não, estamos no lado oposto. Eu não tenho mapa aberto. Estou um bocado desorientado. Não, não, não. Olha, corte. Ah, bem. Acho que é melhor. Acho que o gajo está mal... Não, não. Acho que o gajo está mal... Não, não. 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 Está ali. Está ali. Acabou de descer. Acabou de descer. Só vocês estão aqui a disparar? Morri. Devia ter disparado logo quando eu vi. Foi? Bem, vocês estavam perto de mim, mano. O barulho? Eu devia ter disparado logo assim que eu vi. Aonde, né? Onde é que vocês estavam? Sim. Abaixo disso. Era, era. Sim, eu devia ter disparado logo. Não, esparei. Se bem que o gajo parecia ter boa armadura, por isso não sei se fazia muito. Não sei se calhar ouviu-te. Eu estava com a cena dos fãs, os fãs fazem-me boi da confusão às vezes para saber de onde é que vem cada coisa. Onde é que ele os disparou, Frodo? Pois? Não sabe, não. Ah, chato. E agora? Saídas. Onde é que isto é? Oi? Estou a ver um bot. Estava a viste? Oh my god. Ah, deve ser. Não, não é bot. É player, acho eu. Ou não. Cuca-me dê. Já vocês estão aí só para a cena, não é? Ah, fuck. Estão aqui três boas. Estão aqui três. Chupa, chupa. É fixe. É fixe. Podes parar a stream, se quiseres. Senão não sei se voltar a lagar, não é caramba. Mas não se cala, velho. Já vou dormir. Mas, velho, ainda hoje perguntei pelas minhas peças e ainda, tipo, a encometa está atrasada. Por favor. Nem ir, neste caso não tem uma coisa. Falta também a voz, o processador, a gráfica, a W e o disco. Que era suposto ter recebido a semana passada, mas está atrasado. Dois. Mas estou. Ou seja, já tiveste descoberto. Ou seja, já tiveste descoberto. É? Hum. Hum. É que eu estou a ver cenas no free market que diz que era compatível que não me apareciam aí. Sim, 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 sim. Como sempre. Mas vai ser. Eu para a semana estou em Marrocos. Quando vier, trago um camelo e vendo o camelo cá. Após dar de mim. E olha, tu não tens noção. Eu estive com ele no fim de semana. Aliás, o El é testemunha, não é? Que eu cheguei aqui e o El, estás a jogar isso, não sei o que. E ele é com isso que ele estava a jogar. Mandei logo uma mensagem. Ele, foda-se, candidato a mim. Nem disseste que estavas a jogar o Tarkov. O que eu disse? Tu vai para o caralho. Não sei o que é assim. Vai logo insultar-te. não sei. Vamos ver. Eu vou vindo a sentagem para o outro. Eu vou. Não tens money para comprar uma capa? Não, só um bocadinho. Veja, fiz agora... Examine várias coisas e já me aparecem aqui nos presets. Antes não me apareciam. Será? Não será pelo Lego? Não será pelo Lego que tens? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah... Não tens cenas, tipo, com um ponto de exclamação, que são coisas que descobris novas. Level, level cut, please. Ah, não sei. Ou seja, se tu levás isso e se morres, varrou. Olha, eu tô a te fazer merda das prazer. Para a porta, toma lá, isso tudo desfeitinho. Hum. Hum. Sim. Sim, sim. Ah, já, talvez. Ah, é o Hagman. Ok. Eu tenho, acho que no geral já tiveste mais dinheiro que nós. Right? Sure, sure, sure. Então aqueles 85 que tu ganhavas de vida por hora é para acrescentar aí, não é? Sim. Aqui está o combustível. Para além da docecada... Espera aí, não sei. Não tenho que tomar atenção às coisas. Tu podes jogar em modo offline? Sim. Com bots? Ok. Sim. Tenho mais uma que é find secure folder 0031. Não. Não. Ok. 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 Como é que ficas sem ela? É que ainda metes naquela coisita que vai sendo contigo, não é? Eu não posso ouvir isso. 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 Tens que fazer como eu. Fui ao Ikea e não encontrei o tamanho que eu queria da secretária e então cobrei uma porta. Cobrei uma porta. É mais seguro. Eu queria uma cena de 2 metros por 75 metros. E era exatamente o tamanho da porta. Fui ao Maximat e tinha lá a porta sem os buracos. Só que o buraco, para meteres a fechadura, mas sem o furo que atravessa a porta de um lado ou outro. Então comprei, secretário. O que é que é essa bola de Natal mesmo? O que é que estava ouvindo antes de ficar com esse bar, a boca se desmontará aí. Não, não, é sério, foi? Foi. Vê o lado positivo, ao menos headshot me leva. Ah, a capa foi? Não estamos a bater-os. Ah, a capa mais barata que... 74 eu acho que é isso. Por que é que não compraste, caralho? Então tem tua obrigação. Não, não, não. Não, não, não. É isso aí? Aham, aham, aham. Ah... Vamos, vamos. Nah, não, não... Ok, vai lá... É... Traz-lhe um silva! Sim, sim, sim. Não, ia ficar a tua espera. Fica lá com o DVD, que eu não tenho espaço. Não, tem o DVD. Caralho, vai jogar também com outro ativo! Caralho! Eu vou ser simpático. Fica com aquele. Leve-me a buscar o outro também. Para quê? Já o tens aí? Já o tens aí no anel de cura? Não temos que ir para ZB, não é? Ué? Estou a olhar para o outro lado. Estão a olhar para o outro lado? Não tem. Estou a olhar para o outro lado. Os espaços eram lá fora. Certo? Estás tudo foda-se. Pois, eu acho que era lá fora Peraí, deixa-me carregar a arma Bandage Fazer a porta Oh, o flash falou Oi? O outro? Não precisa carregar a arma Ah, eu nem sequer posso passar o meu cartucho para alguém Vou fazer o discard Eu também, fortemente, espera para o resto Deixa para lá Onde está o outro cartucho? O outro cartucho? Ah, é super Ah... O cara é esse? Vamos lá Vou fazer o discard E eu... Vou lá Não Não Tá bom, tá bom Caraca, mano, eu não descanso ou o que? Ah... Não, 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 não Ah, tempea Olha, toma Então, queres ou não queres? Chega Eu tropei arma Eu tropei arma no chão, mano Não Sei lá agora, mano Era... Acho que era aquela snipe Aquela snipe de... Não Não, não é Espera aí, onde é que ela está? Não tem... Ah, tens ela na mão Ou não é? Não Então não queres? Então apanhas tu, apanhas ele Espera, onde é que ela está? Oh, então eu também não vou passar as balas Ok, esconde, esconde Espera aí Não, esconde É só para verificar as balas Estás a brincar? Mas não me parece Eeeeeee Vocês devem estar aqui para nós? Não estou Então, queres ir pelo lado direito? Ah, não há aqui a saída de novo Ah, eu só tenho bandages Não sei se serve algo Ah, não é? Olha, a Gunsmith Part 2 vai sair caro Deixe-me pôr um magazine de 60 rounds 35k Aham Aham Outro! Eu não... O que é que tropaste, cara? Só carreguei no R uma vez Eu não vi o corpo do outro, do terceiro Tiraste tudo? O outro, o último que morreu Sim, mas disto tudo? Tudo, tudo, tudo Do lado direito? Sim, sim, mas vamos avançar aqui mais para o lado direito Não podes correr, vamos Aham A casa tem... É não, é a casa branca Do outro lado dos... Dos... Dos comboios A mesma casa que tu vês para procurar a arma Mas eu tenho no outro lado dos comboios Neste lado No nosso lado Sim, 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 sim Ok, não pode? Ah, 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 ah Oh! Vi ataque Vi ataque perto mesmo Hum hum Não vais conseguir andar? Ah Se calhar vemos também esta daqui Oi? Ouvi alguém a subir qualquer cena. Não está ali então. Mano, para que estás a dropar um... Não, cada vez que eu carrego o R uma vez, ele a dropa um cartucho. Por exemplo, quando eu verifiquei as balas da arma, aparece-me 1 barra 2. Isto é metade? Isto é metade, certo? Apenas. Então tenho 15. Não, estou à porta. Hello. Não fiquei que havia aí nada. Está aí um corte. Está no primeiro. Death state. Levo um death state. Está aí mais a que é preciso ver. Não, então está. Outro state. Aqui em baixo. Mas não era esta casa que eu já conhecia isto. Era a outra. Essa caixa. Ok, 1, 2, 3... Não. Ah, sim, não é? Está... o... o... Está a zeros a pé, não? Caraca. Pois. Qual é a forma de recuperar isso? É... É esta casa aqui que eu estou a falar. Já agora. Não, isto... não. Isto é outra do outro lado. É isto que eu estou... Não vimos não. Foi do outro lado, man. Foi no início da ponte. Foi no início da ponte, man. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Até tem aqui cigarros. Foda-me. Não, não. 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 Oi. Onde é que estás? Oi. O quê? O quê? O quê? Ah, deve ser o ZB. Mais provável. Ah, já. Será que a gente consegue... Será que está o... O... Ou é que está o topo? Mas vamos... Não vamos... Ah não. É isto. Está bom. Não vi a questão à vista, ao menos... Aqui no sítio mais. Como é que é suposto? Estou a acertar-as com o ZB. Ah... Pronto, nunca viste aqueles snipers dos caçadores? Essas snipers todas na luta Mas mesmo assim, é a VPO, né? Mesmo tu desplazes, deixa para lá, se ele tiver uma armadura mínima Ou seja, acho que tem ninguém Estou bem Porque eu já tive de espalhar um gajo em cima, uma... ... uma espalhar no outro da barca, acho que é aquele lado Não consigo atragar esta merda porquê ainda Ok, não estou a ver ninguém Quer atravessar? 1, 2, 1, 2 Oh, sorry Aqueles tios já pararam algum tempo Quanto estás com o sonho? Estás com o teu computador E bender de nada? Certo, certo? Estou procurando nada Ah... Ah... Tio... Prit... Mas tu não vais... Mas tu não podes ficar certo? Não atrasaste Ah... Ah... Não dá de perder HP, nem nada disso Ah... Ah ok Ah... Eu tenho comida, não sei se está já agora... ... com fome ou não aí Não, não, tipo... Mas isto não está abaixo Não, eu tenho comida, é uma lata Não sei se isto também hidrata-te ... ou não Ah... 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 Ainda está a 30 e tal 20... Ah... 30... 29... Ah... Quer dizer, está em ponto de infugação, mano Ah... Dorme-se... É... 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 Ah... É... Ah... Não chegou... Acho que ela veio do inicio É... Ah... Não, não, não... Ah... 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 Funcionemente foram aqueles gatos que dispararam no inicio Mas vocês viram deles, não é? o que está indo para a frente? o que está indo para a frente? o que está indo para a frente? ok não é o timing Ah, é essa parte? Vela a santa. Pode ver o pessoal do outro lado. Oh cabrão, porquê é que não me... Uh, uh, lá à direita, lá à direita Oh da mãe Não, mas não, não tenho que mexer, estou a ver ele Está mesmo? Não, não tenho que mexer Olha Um dos três que matar é o player O seco Só agora, vai, vai Aquele gás que está ali escondido, e a gente nem sequer meto ele Querem Hum Não, deu para ver, só via a luz, a luz das balas F*** 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 Até amanhã F*** Tens muito, ainda tens 25min Por isso, joga com o tempo. Se ele não sabe onde tu estás, joga. Por isso, se calhar olha para onde eu estou. Não sei se consegue jogar. Não, não, olha, olha lá. Se tiveres tipo bem escondido. Infravermelho, talvez. Também está de um bocado à vista. Olha, joga, ele parece estar dentro de um buraco. Está lá atrás de uma árvore. Não, é uma árvore, é uma pedra. Não, não, sim, eu percebo o que quer dizer, mas não diria que estás escondido. Mas o gajo vai olhar diretamente para esse lado com quase certeza, antes de logo arrasar. Mas ele vai pensar o mais óbvio, visto se fosse nessa direção, arrasar pelo lado esquerdo. Não, não, eu não estou a falar disso. Nós fomos pelo lado esquerdo, fomos agarrados ao lado esquerdo. Por isso, o mais óbvio para ele, digo, é afetar caso aí. O meu lado esquerdo aí, gostava. Se não fugiste, não é? O meu lado esquerdo. A gente é afetar, hein? O meu lado esquerdo. Então, o olho é afetar, então. A gente é afetar. O que? A tua hidratação está a descer. Se vai estirar de fones. Veja a cena, com sete fones dá para ouvir os arbustos. É que eu ainda não apanhei essa cena. Não, vê lá se daí não consegues ver nada. Com cuidado. Procura algo mesmo. Eu estava à direita dessa rocha. O que? Ah, este live stream é um atleta. Grande. Ah, eu liguei também a stream. Estava para frente. Acho que eu estou sincero que o buffering, a imagem neste stream é basicamente a mesma que mesmo no outro, no Discord. A qualidade, pelo menos, é igual ou pior? Eu não sou esquisito. Já está nos 1080 a 60 FPS. A qualidade continua... Está feia, não é? Está feia a qualidade. Sejas assim... Já fez live stream para mim, achas que eu ia estar a reclamar? Estou expulido. Não. Tem que se criticar. Tem que se criticar. Só assim é que a pessoa pode melhorar. Talvez é um game. Morra. Tem um game de jogo. Capítulo 2. Tem um game de jogo. Iam para baixo. Podemos, mas por causa da qualidade uns outros temos, até são menos. Está a acontecer às vezes, pelo menos para mim. Para mim não. Também? Vamos lá ver se ele sabe. Não, não perco. Se tu, se fosse... Se fosse, ia lá e arrastavas. Exatamente, já vai mancar. Já viste se estivesse para arrastar, tipo para usar aquelas macas em que tu arrastavas? Ei, isto é realista. F*** eu mesmo. Uau, 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 eu não estou morto. Sim, porque em tempo da guerra, cai um gajo e tu vai arrastá-lo o campo todo. Claro. Uau, isto é, isto é, isto é, isto é betrayal. You betray your country. Eu vou ter 5, 4, 3, 2, 1, edge up. É assim que vais passar ai um bocado os carros. Se tiver ai um Sniper ai nessa torre. Se não faz um tiro vai da vida. E vai mais fácil. Ae monstace. Ganás. E se é que está... Ele está aqui para fazer o jogo do Tetris O Tetris O Tetris O Tetris É É É É Este É um pouco mais Eu não sei o que é Eu não sei Eu não sei É um pouco mais É um pouco mais É um pouco mais Eu acho que é um pouco mais É um pouco mais Fácil Fácil, fácil, fácil 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 Não sei o que já posso comprar Ligo isto Não deve ter para ela Não deve ter para ela Não deve ter para ela Eu espero que você possa ter uma algembiça Não deve ter para ela Não deve ter para ela O gajo que abandona as outras pessoas. Não puxaste o L. Não puxaste o L. Não puxaste o L. Nunca o viste? Os mancos são fodidos. É 6.20, 6.20 está bem fodido. 1.200 para aí, não? 3.000. Cara, a dura tem. A mancar. Está aí, é isso. Vês pelo tempo. 30 minutos. Bem, mas foi fixe, foi fixe. Olhou o Kalil. Olha vivo o Kalil. O Kalil ainda está na pauta do gajo. Ele está em alguma pauta. Não, não, ele está a trabalhar. Sim. Mas ele ainda apanha, ainda apanha tipo o autocarro. Sim, mas o carro dele está aqui. Acho que ele não vai lá para andar aí. Porque ele trabalha no Porto. E lá não é esse acinamento. Não, não é dois acinamentos a Kalil. Ali tipo, eu... Não, eu também não tenho. Não trabalho. Esquece. Não. Do Porto. Não há espaço para ninguém. Alright. Trasão 23 também. Foi fun. Foi... Not that fun. Eu pensei que tinha covas. Não, o gajo foge. Nem uma galinha. Não, eu... Não, eu agachei-me. Agachei-me. Agach... Caral. Tinha uma mara? Hum... Vou falar com o Dekos da para me irritar-se. Hum... ... Um... É que... É um bico... Parece um bico, não? É... Ehm... É... 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 É, é... Ok, eu estou pegando, sim. Mas também isto não parece que é muito, percebes? Neste jogo eu praticidade de um caro e valer muito, porque o Pai 100 mil é ótimo. Eu não consigo dar isto para trás de hoje. Prontent. Também é. E quanto é que o Pai 100 mil é? Ah! Tens um lugar de spunk não. Estava no que? No Alfa Container? Não foi preciso. Não foi preciso. Sim, claro. Certo. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Da lá. Bye-bye.